A deputada Paulinha ocupou a tribuna para comunicar que decidiu enviar uma indicação ao governo do Estado pedindo a criação de uma política pública voltada à população LGBTQIA+. De acordo com a parlamentar, apenas três estados brasileiros não desenvolvem ações voltadas a esse público. São eles Santa Catarina, Mato Grosso e Roraima. A deputada afirmou que já teve uma indicação semelhante negada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, mas decidiu reiterar o pedido, desta vez solicitando aos demais parlamentares que subscrevam o documento. Se a gente quer um Estado mais íntegro, mais justo, mais fraterno, a gente tem que lutar contra a intolerância. E a gente não pode fazer de conta que não existem atos criminosos contra pessoas porque são trans, porque são homossexuais. Isso tem que acabar e isso não vai acabar enquanto o Estado colocar uma venda nos olhos. Então, o que a gente fez? A gente quer reapresentar a indicação esse ano e a gente está convidando qualquer parlamentar que se sinta à vontade para subscrevê-la junto com a gente. Nós não estamos pedindo uma fortuna de dinheiro para o Estado, a gente está pedindo que uma pessoa seja destacada, um funcionário do Estado seja destacado para discutir com a sociedade essa política e promover campanhas de conscientização pela não violência. É só isso. E isso sim está ao alcance do Estado fazer. Então, vamos lá.